15 de junho, 727. Faz sentido. Caralho, que maluco chato. Agora deixou vim pro talento. Puta que pariu né velho. Combo sombra A, B... Caralho, esse combo é caro seu hein, minha querida. RBB... Porco espinha. Um chance por Y. Vamos ver essa parada aí. Vamos pegar uns bugrifo aqui também. Bloqueio não. Tabela... Ataque ao flanco. Força do grifo. Reduz o tempo necessário para que o grifo se recupere após o cara inerte. Vigor do grifo. Momento de defesa dele, não. Bifurcação real. Bombardeio com bengalas demoníacas do alto, finalizando todos os inimigos agonizantes. Ei, ei, jogada rápida... Cadê a corrida? Você tem corrida, meu filho? Não tem corrida. Ah, não tem sim. Esse aqui. Promoção. 20 mil. Aonde você tem promoção? Cavalo, criatura, demoníaca e pesadelo. Apeciação ao poder. Quando o pesadelo estiver ativo, a barra de perder será consumida mais lentamente. Isso aqui é interessante. Ganho verde. Imagina a gente obter ovos verdes dos inimigos quando o pesadelo estiver ativo. Ganho branco... O ganho branco é melhor porque você pode ficar mantendo os monstros por mais tempo. Já que o demônio vai ficar atacando os aralhos. Aí tá bom. Sair da personalização. Tá bom. Vamos testar essas belezinhas aí. Quem é ele? Vou até agora. Ele é o V, mano. Até agora eu não disse muito sobre ele. Claro, agora eu vou chegar a minha final. T been atubar a sua entrada. Agora eu vou chegar a minha corrida. Para me roubar, não me encheram. Estão me roubar, não me empolgando, roubar. Estão me roubar, não me gu Wrote. Estão me roubando. Essa é a sua pousada. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu ando pelo mapa Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu veni, foda-se, enquanto eu veni, foda-se, enquanto eu veni. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho. Tentando dois botões de uma vez, foda-se, enquanto eu venho, foda-se, enquanto eu venho, foda-se. Tentando dois botões de uma vez, para onde eu venho, foda-se, enquanto eu venho espelar, foda-se. Isso é uma luta. Em seguida. E gosar. Vem quando estiver aqui. Eu não vou pôr. Você não pode me roubar? Eu não vou pôr. Eu vou e eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr. E aí E aí Ah, seu prazer Gauze Ah, aqui é o chão Mano, esse barco é muito grande! Não tinha nada? Tem uma porta aqui Não, não é uma porta Não é só bicho, é um rompo de caminho É estranho você ter um personagem que não faz hacking nem slashing Ele só fica olhando Até meio estranho isso Por isso que é bizarro jogar com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Retrute Vamos lá Vamos lá Sendo batalha! Fulsa Queen Esta é a sua missão! Vá embora! Retire-se! Prepara-se! Que baguera! Eu não quero nem saber onde você enfiou esse cajado ai meu amigo! Não precisa me dizer não! Se transformar as criaturas ia ser legal mesmo! Se transformar as criaturas! Ei, o que está naquele cajado? Vamos olhar? Que baguera! Aqui eu acho! Oh, espera! Agora! Vá em frente! Vá em frente! Vá em frente! Vai em frente! É a coroa! Para não há ver o carboidão! Vá em frente! 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 Isso é isso! Qualquer coisa? Resista, bagueira, resista! Que tal você brigar com alguém do seu tamanho, criatura? O que acha da ideia? Toma no rabo! Eu também prefiro muito se ele ficasse formado no bicho. Dá uma dinâmica mais legal de jogo. Já lembro de ter jogado alguma coisa aqui e acontecia umas coisas assim. Não lembro o que era. Morra! Descente. Morra! Coloque-lo na terra! Morra! Descente! Roam, slice em Roam, slice em Roam, slice em Here, Roam, at your plate Crush em The end is now Roam, go up in Go prepared Stand, moan E o que você acha? O que você acha que você acha? Você... O que você acha? Retirar! A gente acredita que você não sabe. A gente não sabe. Seu último! O que é isso? O que é isso? E olha isso! Eu não estou pegando moeda, onde é que esse cara está tirando uma moeda? Ei, eu poderia usar uma mão. Ah, eu consegui! Espera aí! Nossa, até dormia! Demorou para chegar, hein? Como, velho? Como? Como? O que? A menina vem do esgoto, cara? Caramba, incrível, sério. Chame a Nico para fazer Velozes Furiosos imediatamente, cara. Eita, porra. Mano, essa música não dá, velho. Essa música cria realmente um clima estranho neste momento aqui. Mas enfim, vamos tentar ignorar e comprar o que a gente tem que comprar aqui. Põe esse aqui para fazer Velozes Furiosos mais rápido, caso ele morra. Combo do pesadelo. Pelo brabo, vamos. Pera, mas só funciona se eu estiver montado nele? Aí não, velho. Durante a promoção. Ah, tem que estar montado nele. Não devia ter comprado agora. Tá ótimo, vamos dar, velho. Eu entendo, mano. Ele está me dando gatilho. Eu ficava ouvindo essa música com a Nico me encarando ali, velho. Que isso, velho? O Arthas está ali na frente? Malthus... Claro que... Malthus... Eu não sei sobre isso. Eu nunca vi ele antes. Não está aqui no mundo em qualquer lugar. Cala a boca, porra. Seja para o Espada do Devil, Sparta. Você sabe onde ele está. Sim. Ele me disse que ele ia ser. Mas eu tenho medo que isso ainda me preocupa. Mesmo que tenha um descendente de Sparta. Eu não tomo nenhuma chance. Você entende? Fiquei isso. E destruí-lo. Só então... Ele será realmente percebido. Eu entendo. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou ficar gentil. Eu... Eu vou ficar gentil. Eu tenho uma missão. Eu vou ficar gentil. Eu vou ficar gentil. Eu vou ficar gentil. Você pode ficar gentil. Eu vou ficar gentil. Eu vou ficar gentil. Eu não sei quem você quiser é quem você quer ver o mundo em Gwyneth. E literalmente, um pensamento, se torna imensamente Isso não é o tempo de poesia! Um lugar que não tem que ser! Quando há uma vontade, há uma maneira! Agora vamos lá! Revolta-se! Sente-se e prepare-se! Este é o seu lugar! Vou ficar aqui só de longe olhando, né? É assim que joga de bico Escage-se! Vamos lá! Settle-se e vamos lá! Settle-se e vamos lá! Se prepare! Come back! Perse-se! Vem lá! Vem lá! Cuidado, B! Ele tem a força de arco! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Settle-se! Vem lá! Esta é a sua visita! Não é o que eu escutei! Não é o que eu escutei! Settle-se! Settle-se! Separe-se! Espeque-se! Aqui está o tronco. Você tem o poder para controlar o tempo. Isso é muito importante. O cara, o cara, o cara, o cara... E o cara, ele tem o poder de controlar o tempo. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara... E o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... Até agora. A gente vai morrer. A gente vai acabar. Retiração. Agora, a gente vai morrer. A gente vai morrer! A gente vai morrer. Mas não tem o suficiente! Bagueira, você pode assumir a bronca aí para... Ih, esquece, Bagueira tomou wipe. Eu já não tenho ele para me dar esquiva agora. Bagueira! Ainda não tenho ele. Não tenho ele. Ainda não tenho ele. Tá em cima! Eu vou corrigir! Eu saia! Eu vejo ele! Você está pronta para a chegada. Estão chegando! Estão chegando! Isto é o momento de ver o que você quer dizer quando você quer dizer o que você quer dizer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! É um instante! Encontre! Apenas os seus olhos são mesurados pelo oceano. Mas uma sabedoria que não pode mesurar. Vá! 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 Não luta, ele fica olhando Até agora todos de prima É, o cavaleiro perdeu o cavalo agora virou um aleiro né velho Sim Mas o que se o garoto, Nero... Agora não tem um braço que para o tempo? Vamos lá Essa é a área de gladiador Uma vez que estamos perto da Esparta Mesmo eu deveria sentir a sua presença